Eu acho que isso daqui é uma camisa, né? Macia, não tá fazendo barulho? É que esse aqui tá fazendo o maior barulhão, ó. Pra me balançar, rapaz. Vai ver que até já quebrou. Será que o meu tá aqui, hein? Eu não quero nem saber. Pedi uma mochila pra ir pro colégio pensando que ia ganhar o videogame da mamãe. Ai, que droga, cara. Se eu soubesse, eu não tinha nem entrado nesse amigo puto. Ah, fica assim não, brother. Pensa no lado bom. O videogame fica logo ultrapassado. Mas já é uma mochila. Já é uma mochila o que, rapaz? Fala. Ah, se for uma mochila assim, com bom material, eu te acompanho até a faculdade. Só quis ajudar, né? O que eu esperei o ano todo pra ganhar um presente, é agora pra acabar não ganhando. E aí, você já parou pra pensar se já não tem o suficiente pra ser feliz? Bom, se o senhor tá falando de casa, comida, escola... Tenho sim. Aliás, eu dou muito valor pra essas coisas. Mas, esse Natal quer me fazer ficar feliz mesmo, pode parecer até coisa de mané, mas é isso que eu tô sentindo. Olha, não é coisa de bobo, não é bobo, não é bobo, mas também não é sábio. Olha, as pessoas têm a mania de colocar a felicidade sempre fora do alcance de suas mãos. É, o senhor podia até ter razão, sabe? Mas, é que eu não consigo deixar de querer meu videogame. Brother, que tal se, neste Natal, você tentasse buscar a felicidade de outras pessoas? Mas, olha, isso talvez, diminuísse um pouco a sua tristeza. Como assim? Sabe, eu ainda há pouco, estava dando um passeio com os meus cachorros, passei ali numa comunidade de mendigos. Tinha uma opção de crianças lá, muitas crianças, que com certeza não vão ganhar nada neste Natal. Sabe o que é que você podia fazer? Recolher brinquedos velhos pra dar a essas crianças. Mas, será que as crianças iam ficar felizes ganhando brinquedo velho? Brother, para aquelas crianças, um prato de comida já é uma festa. Olha, confie em mim. Arrume os brinquedos e eu dou um jeito. Se é assim, então quer dizer que os meus brinquedos velhos pra elas é como se fosse um videogame pra mim. Ah, pode deixar comigo. Eu vou dar uma olhadinha lá em casa. Ótimo. Ótimo. Achoaete. Pronto. 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 Júlio, e aí? Conseguiu saber afinal quem é o velhinho? Consegui. Quer dizer, não consegui. Mas, Júlio, não estou entendendo. Conseguiu ou não conseguiu? Joana, esse velho não tem impressão nenhuma digital nos arquivos da polícia. Não tem. O que isso significa? Significa que ele não é um cidadão brasileiro. Não, mas isso não é possível. Ele fala português sem sotaque. Ele não pode ser um estrangeiro. É. Isso está mais difícil do que a gente podia imaginar. Esse velho... Esse velho oficialmente não existe. Ele não é ninguém, Joana.